Oi gente, tudo bem? Já sabem onde a gente tá? Um lugar lindo, olha só que lugar incrível. Por mim eu moraria aqui, nessa casinha inclusive. Não, não é esse lugar. Também não é esse lugar. Ah, você que falou Brotas, super acertou. A gente tá aqui no Viva Brotas Eco Parque. Tem muita, mas muita coisa legal pra você fazer aqui. Com a família inclusive, não é só pra ser pra gente grande não. Tem uns pititicos muito lindos que fazem super voo, tem tirolesas, queda livre, tem super bike. É super bike, uma bicicleta que você vai pedalando e vendo essa paisagem linda a muito, mas muito alto, gente. Mas é incrível de lindo. Tem cachoeira, tem rapel, tem restaurante e tem esse mirante com essa vista linda aqui. Olha que delícia. Então você tem que vir aqui conhecer em Brotas o Viva Brotas Eco Parque, tá bom? Não deixem de vir. E hoje a gente vai, ó, voar feito um passarinho. Querem ir? Então bora. Como toda boa aventura, tem que começar com uma aventura e a gente vai agora pra uma super aventura. É o super voo. A gente vai de quê? De trator, gente. Olha que máximo, que incrível. Vem comigo. Olhem nós de novo aqui, gente. Olha que lugar lindo, incrível e muito alto. E de novo a gente tá aqui todo paramentado, todo muito, com muita segurança. O pessoal tá aqui, tem uma equipe gigante. Mostra a nossa equipe aqui, por favor. Tem uma equipe gigante aqui de segurança pra gente. Todo mundo muito bem equipado, tudo muito tranquilo. E a gente vai fazer um salto de queda livre. Vem. Não quer vir? Vem, tá? Vem cá, te dou a mão, vem. Entra por aqui. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo e você? Tá preparada? Preparadíssima. Estão preparados? Faz assim com a cabeça, por favor, gente. Ai, minha nossa senhora. Olha pra baixo. Olha pra baixo. O Léo vai saltar primeiro pra fazer a segurança, a minha segurança, que eu vou chegar primeiro depois dele lá embaixo. Então, olha pra vocês verem como eles se preocupam com o próximo aqui. É muito legal isso, gente. Vocês têm que conhecer. Viva Brotas Eco Parque. É um, são dois, são três e foi! Estamos muito bem amarrados aqui. E contem comigo, gente. É um, são dois, são três e foi! Gente, pronto. Adrenalina recuperada, susto já passou, agora a gente vai mais num passeio gostosinho até, sabe? E pode, inclusive, todo mundo. É nessa Superbike aqui, olha que delícia. E o Rodolfo vai acompanhar a gente. Rodolfo, conta melhor pra mim sobre o que é essa Superbike, como funciona, como que é. A Superbike é mais um passeio contemplativo, né? Você vai estar numa altura de 70 metros de altura e vai fazer um circuito total de 300 metros. Que delícia! E o que a gente vai contemplar? Porque, de repente, eu posso ir de olho fechado, né, Fernanda? Mas o legal é ir com o olho aberto. E ir contemplando. E você consegue ver a cachoeira que a gente tem, né? Uma cachoeira de 47 metros. Gostam de cachoeira, gente? E também vai passar na frente do Queda Livre. Ah, que máximo! Então a gente vai passar naquele passeio, naquele brinquedo que a gente foi agora há pouco, que a gente pulou, sabe? Que a gente pulou, vocês sabem, né? E tem uma cachoeira, gente. Vamos lá, vai. Eu não quero mais perder tempo, não. Vamos lá, Rodolfo? Vamos lá, pode sentar na Superbike. Gente, beijo pra vocês. Fui! Tô me sentindo uma arara. Oi, gente! É muito bom isso aqui. É delicioso. Olha que vista incrível daqui de cima. É incrível, é lindo de viver. E é muito bom fazer exercício. Olha só que coisa boa você fazer exercício nas alturas! Gente, que coisa boa! Olha o que tem atrás da gente aqui, ó. Três cabos de aço. E essa roupa é muito legal. Tá muito confortável. Por mim, eu viveria com essa roupa aqui. Nunca mais eu tiraria. Essa roupa é pra gente fazer aquele Supervoo. Eu vou abrir meus braços e voar igual um passarinho até vocês. Ou melhor, vocês vão estar comigo, né, gente? Só pode, porque tudo a gente tem que fazer. Inclusive, o Supervoo aqui no Viva Brotas Eco Park. Gente, vamos! Ai, gente! Que delícia isso aqui! Oi, gente! Preparada? Fui. Vamos lá? Vamos! No trem, vem! Uuuuh! Uuuuh! Quem será que tá vindo agora? Tô eu aqui e o Alex. E agora, quem será que tá chegando? Vamos ver! Eu tinha uma pessoa que ia vir de duas pessoas. Uma pessoa que ia vir de duas pessoas. Não. Põe! Iam vir duas pessoas. Ia vir a Fê e o Alê. Será que são eles que tão vindo? Ou será que é a Barra? Quem será que tá vindo com agora, gente, hein? Vamos torcer, gente? Vamos torcer. Vai lançar da pergunta. Quem vocês acham que é? A Fernanda e o Alê. Vem a Bárbara. Quem vocês acham que é? Lançada a pergunta. Quem falou que ia chegar a Fernanda e o Alê? Acertou! Dupla! Chegou a dupla aqui, gente! Vocês podem ver que pode ir. De repente, uma mãe, uma filha, um pai, um filho. Pode ir de voo duplo também, gente. Pode ir muito legal. Vovô e vovó. Podem ir a família toda nesse voo também. É muito incrível. Vocês têm que vir aqui no Viva Brotas Eco Parque, gente. É muito gostoso. Gente, olha quem tá aqui comigo. A gente não podia ter terminado o nosso passeio de maneira melhor. A Celeste. É uma jiboia linda de viver que você pode conhecer ela também aqui no Viva Brotas Eco Parque. Tem ela e tem quem mais que tem mesmo? É um menininho. É um menininho, mas como ele foi alimentado ontem, então tem que esperar 48 horas pra ele poder fazer a digestão dele. Mas você pode vir aqui conhecer os dois, tá, gente? Além de todos os super passeios. Gostaram do nosso super voo e do nosso super bike? Adoraram. Eu amei, gente. O passeio foi incrível. Se você quer fazer, então vocês têm que vir aqui nesse parque. Ah, não acredito que você ainda não se inscreveu. Brincadeira, né? Youtube.com barra Silvia Abravanel Oficial. Por favor, eu tô te esperando. Peça pros seus amigos se inscreverem também. E se você gostou do vídeo de hoje, dê seu like. Eu dou meu coração pra você. Gostou muito? Compartilhe. E olha, a semana que vem tem mais. Um beijo, gente. Galera, muito obrigada pra vocês, viu? Tchau! Tchau!